E aí, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer um menu retrátil no Flutter Flow. Também vai ter submenus, vai ser bem legal. Mas se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal e clica no joinha pra dar aquela força. Olha só que legal vai ser esse menu. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Vai ser bem bacaninha, tá vendo? Aqui ele vai ser retrátil, tá vendo? E também aqui no submenu, você vai conseguir tá mexendo, tá vendo? Olha só que legal, né? Você vai conseguir fazer todas essas ações. E claro, aqui se você quiser, depois a gente pode colocar também a parte de over, né? Pra quando a gente passar o mouse, também ficar desse jeito. Então vai ser bem legal, bem completinho, pra você tá utilizando aí nos seus aplicativos, onde você quiser, tá? Vai ser pra web, né? Vai ser um menuzinho pra web, que também você pode tá utilizando depois, fazendo um terceiro menu pro mobile. Que é bem facinho, bem simples, tá? Então, vamos lá, que eu vou te mostrar como fazer esse menu aqui. Ah, só uma coisa. Se você perdeu a chance de tá aí adquirindo o meu curso de UX Wide Design para no code, Não fique triste, que vai ter outra oportunidade, tá bom? Eu vou abrir o carrinho novamente, mas não vai ser do mesmo jeito. Não vai ser mais vitalício, tá? Agora ele vai ser anual. Então, passou um ano, você tem que renovar de novo. Claro que quando for a renovação, a gente pode fazer um preço bem menor pra você tá renovando aí. E claro que o curso vai ser atualizado. Mas tá aí uma boa notícia, que vai ter de novo, eu vou abrir o carrinho de novo. Vai ter a página ali de venda. Aí vocês vão poder tá olhando tudo direitinho, o que vai ter dentro do curso, tá bom? Mas só uma palinha, se você não viu ainda, lá vai ter curso de Figma. Vai ter curso pra você aprender a fazer logotipo. Vai ter curso pra você aprender a mexer com inteligência artificial. Vai ter curso de Bubble, né? O XY Design para Bubble. Para Flutter Flow e para outras ferramentas no code. Porque é muito importante, além de funcional, o seu aplicativo também tem que ser bonito. Tem que chamar atenção. Tem que tá tudo certinho ali esteticamente, né? Visualmente tem que tá bonito pra chamar atenção. E nesse curso, eu te ensino desde o princípio, desde como que você tem que avaliar, estudar, pesquisar pra criar o seu aplicativo. Aí a gente também vai lá e faz dele no Figma. Faz a prototipagem. E aí depois a gente passa pra ferramenta no code, tá bom? Então, eu vou deixar um link aqui na descrição. Que esse link é pro grupo de espera. Pra quando eu for lançar, abrir o carrinho de novo, você já tá lá dentro desse grupo. Por quê? É muito importante você tá lá. Porque lá vai ser com o desconto. Vai ser o preço com desconto. Vai ser promocional, tá? Não vai ser o preço final. Então, aproveita, entra no grupo aí. E já fica aí aguardando. Assim que eu lançar, eu vou jogar o link lá. Aproveita, tá bom? Então, vamos lá pra parte do menu do Flutter Flow. Bom, então vamos lá, galera. Eu vou criar aqui um projetinho novo no Flutter Flow, tá? Vocês criam aí também um, certo? Vou criar aqui. Aí ele vai abrir. Aqui como a nossa parte vai ser visual, a gente pode sair, né? E vamos colocar aqui, ó. Pra um monitor aqui de 1400 por 900, certo? Só pra deixar assim, bonitinho. Vou tirar esse aqui, esse elemento. Vou deletar ele, certo? Beleza? Deletei. Aí eu vou vir, a gente vai criar em componentes, tá bom? Não tem problema você criar aqui já direto. Mas a gente vai criar lá em componentes, tá? Aí eu vou vir aqui. Vou vir aqui, ó. Pra criar um componente novo, tá? Vou vir aqui. E vou colocar o nome desse componente. Vai ser o mesmo nome do nosso projetinho, certo? Pronto. Aí ele criou aqui. Beleza? E a primeira coisa que a gente vai criar aqui vai ser um container, certo? A gente vem aqui. E dentro aqui, né? Desse espaço, a gente vai criar um container. Clica aqui e vem no container. Beleza? Vamos aumentar aqui um pouquinho. A gente pode até deixar aqui, ó. Pronto. Já no tamanho, tá? Do desktop. Pronto. A gente criou aqui um container. Aí, aqui nesse container, você vai vir aqui do lado direito, tá? Nessa parte aqui. E vai colocar aqui que ele fique infinito, né? Que ele estique aqui total, tá? Aí, aqui dentro dele, a gente vai colocar uma coluna, beleza? Esse container, né? Esse aqui de cima, a gente vai colocar aqui na medida. Vai colocar 270, tá? Pra ele ficar do tamanhinho assim, ó. Aí, aqui na coluna, a gente vai vir aqui no padding, tá vendo? E vai colocar 24, certo? 24 aqui. 24 aqui. 24 aqui. Aqui em cima, a gente pode colocar 12, tá? Coloca 12 e aqui 24. Opa. 24. Certo? Pra ele ficar com esse padding e ficar esse espacinho, né? Tipo uma margem, tá? Aí, nesse container, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai vir aqui na cor, tá vendo? Vai clicar e vai colocar essa corzinha aqui, ó. Tá? É 30, 32, 37. Beleza? Pra ele ficar assim. Aqui dentro dessa coluna, a gente vai colocar um outro container. Certo? Vou colocar ele aqui. Aí, aqui, a gente vai deixar infinito, tá vendo? Você clica aqui, pra ele esticar. E aqui, você vai colocar 30 na altura. Certo? Beleza. Olha lá. E aí, aqui dentro, a gente vai colocar uma linha, né? Um row. Beleza. Foi o row ali. Dentro do row, a gente vai colocar um ícone. Né? Você digita aí. E vai colocar esse ícone. Só que nesse container que a gente fez aqui, a gente vai tirar a cor dele. Você vem aqui do lado, clica aqui e ó, clear, né? Cor. Aí, tirou a cor. Beleza? Nesse ícone, né? Você clica nele. A gente vai colocar aqui, aquelas flechinhas. Certo? Vai ser... Deixa eu ver aqui. Vai ser essa aqui. Certo? E aí, tá em 24. Deixa eu ver se tá bom em 24. Vamos colocar... Vamos mudar a cor aqui, ó. Gela. Certo? Você clica, arrasta e muda a cor. Olha lá. Certo? Eu acho que pode ser a outra menorzinha. Essa aqui é muito grande. Vamos clicar aqui, ó. Vamos procurar a outra aqui. Que é a menorzinha. Essa tá aqui, ó. Tá vendo? Vou clicar nela. Olha lá. Ela mesmo. Tá? Aí, a gente vai clicar nesse container. Beleza? A gente vai vir aqui embaixo. Vai vir aqui na linha. E aí, você vai jogar pro lado de cá. Olha lá. Tá? Aí, ele vai ficar aqui. Beleza? Aí, agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai vir aqui. Aí, agora, a gente vai colocar aqui, dentro dessa coluna, um outro container. Tá? Então, você vai vir aqui. Clica em container. Aí, ele vai, tá vendo? Vem aqui embaixo. Você já vem aqui, ó. Já deixa ele infinito, né? Pra ele esticar. Tá? E aí, a gente vai colocar aqui dentro um row. Uma linha. Certo? Aí, você vem aqui. Coloca um row. E depois, dentro desse row, você coloca uma imagem. Certo? Que vai ser o nosso logo. Agora, você vai vir aqui, ó. Na parte de imagem, né? Você clica na imagem. Aí, você vai vir aqui, ó. Tá vendo? Aí, você clica aqui. No meu caso, eu já vou ter, né? Um asset aqui, né? Se eu vir aqui, ó. Já tá aqui os dois. Tá vendo? No seu, você vem aqui, ó. E vai subir o arquivo que eu vou deixar aí pra você. Tá? Que é o mesmo que o meu. Tá bom? Aí, é só você clicar. Então, eu vou pegar ele aqui. Vou colocar ele lá. Beleza. Aí, eu venho aqui, ó. Tá vendo? Nessa caixinha. E aí, ele vai ajustar. Aqui, ó. Eu vou colocar, na medida dele, 200. Tá? Aí, ele vai ajustar ali certinho do tamanho que eu quero. Só que, ó. Tá vendo que tá branco? Então, a gente vem aqui no container. E vai tirar aqui a cor dele. Certo? Pronto. Aí, ficou certinho. Aí, esse container, você vai colocar aqui a altura, ó. Você coloca 48. Tá? Aí, ele vai ajustar ali do tamanhinho certinho. Tá vendo? Agora, a gente vai colocar um outro container aqui na nossa coluna. Certo? Que vai ser os nossos menus ali, né? Então, a gente vem aqui na coluna. Vai colocar aqui um outro container. Tá? Aí, ele vai ajustar aqui. Beleza? Aí, você já vem aqui. Já deixa ele no tamanho maior, né? E aí, aqui dentro, vai ter um row. Uma linha. Certo? Nessa linha, vai ter um ícone. Vamos pegar aqui. Ícone. Certo? E também, vai ter um texto, né? Vem aqui no nosso row ainda. E vai colocar um texto. Certo? Beleza. Aí, você vai vir no container. Tá? Nesse container, você vai colocar 45. Beleza? E vamos tirar aqui a cor dele também, né? Vamos dar um clear aqui, ó. Tá vendo? Beleza. Aí, aqui o texto, a gente vai colocar a cor dele branca. Certo? Tá? Pronto. E aqui, o ícone, a mesma coisa. A gente vai colocar o branco. Tá? Beleza. Aí, aqui o ícone, a gente clica nele. E vamos colocar aqui, home. Certo? Vamos pegar ele aqui. Aqui, ele vai ter o tamanho de 20. Beleza? Fechou. Aí, aqui o texto, a gente vai vir aqui. E vai colocar 20 também. Tá? Eu quero que ele fique 20. Aí, aqui em cima, ó. A gente vai escrever, né? É dash bird. Certo? Beleza. Aí, aqui, eu quero que tenha outro ícone, que vai ser a flechinha. Né? Aquela flechinha que você clica e abre o submenu. Tá? Aí, o que a gente faz? A gente vem nesse aqui. Nesse ícone. Control D. Duplica ele, certo? E puxa ele pro lado de cá. Beleza. Agora, a gente vai unir esses dois aqui, ó. Você clica no ícone. Vem aqui. Clica com o botão direito. Vem aqui na segunda opção. Tá vendo? Aí, você clica nela. E aí, você vai transformar ela em row. Tá? Clica aqui. Ele vai ficar em row. Você vem e pega o texto, né? Esse texto. Você pega ele aqui. E arrasta ele pra dentro aqui do row. Tá? Aí, ele vai ficar juntinho com ela aqui, ó. Se você clicar aqui, ó. Deixa eu ver se ele foi ou ele não foi. Você clica aqui e joga ele pra dentro. Agora foi. Tá vendo? Deixa eu ver se foi. Não foi de novo. Pera aí. Deixa eu dar um Control Z. Vou pegar ele aqui e vou jogar ele aqui pra dentro. Ai, meu filho. Agora foi. Deixa eu ver. Agora foi. Tá vendo? Eu tava jogando de cima. É aqui no ícone, né? Junto com o ícone. Tá? Aí, você vai jogar ele junto com o ícone. Se você clicar aqui no container agora. Tá vendo? Ele tá todo. Se você vir aqui no row. Aí, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai fazer aqui, ó. Você clica aqui. E vai um pra cada lado. Tá vendo? Beleza. Aí, agora a gente vai trocar esse ícone aqui. A gente vai vir aqui e vai colocar a flechinha, né? Aquela flechinha pra baixo. Deixa eu ver aqui. Se eu clico... É, é, é pra baixo mesmo. Essa aqui, ó. Tá? Aí, a gente coloca ela aqui. Aí, aqui o tamanho, você coloca 25 nela. Tá? 25. Aí, aqui, ó. Aí, aqui, ó. No ícone da casinha. Coluna, né? A gente vai jogar outro container. Container, certo? Certo? Já tiro a cor dele. E já venho no segundo container. Container também já tiro a cor dele. Certo? Beleza. Aí, a gente parou aqui no container. Aí, agora, aqui dentro desse container, a gente vai colocar uma linha, né? Um row. E dentro desse row, a gente vai colocar um ícone e um texto. Então, eu vou pegar o texto aqui. Venho aqui de novo no row. E vou colocar um ícone. Certo? Vou criar ele aí. Aí, eu pego esse texto que tá aqui e jogo pra ele pro lado de cá. Beleza. Aí, nesse ícone, eu já vou deixar ele aqui branco. Certo? Já vou deixar branco. E o texto aqui também. Já vou pegar o texto. E vou deixar aqui tudo branco. Certo? Beleza. Aqui, esse ícone, eu vou trocar ele. Eu vou pegar essas bolinhas aqui, ó. Quer ver? Tá aqui, ó. Essa aqui. Certo? Vou pegar ela. Beleza. Aí, eu vou colocar aqui, ó. Seis ou oito. Pode ser um... Deixa eu ver oito. Oito, eu acho que tá bom. Tá? Colocar oito. E aqui, a gente vai colocar submenu. Certo? Então, aqui, ó. A gente vai escrever. Vamos lá. Submenu. Um. Tá? E aí, a gente vai colocar aqui dezesseis no tamanho. Certo? Dezesseis. Beleza. Aí, a gente vem no row aqui, ó. Tá vendo? Nesse row. Clica no container. Na verdade, não no row, né? No container. E coloca aqui, ó. Quarenta e cinco na altura. Certo? Aí, ele vai ajustar. Aí, nesse row aqui, a gente vai colocar aqui um padding de vinte e quatro. Certo? Pra ele vir pro canto aqui. E aqui, nesse ícone, a gente vai colocar um padding de dezesseis. Certo? Pra ele dar um espaçamento. Olha lá. Beleza? Então, legal, né? Aí, aqui, ó. Eu tô na coluna. Certo? E aqui, vem o container. Beleza. Aí, esse container, o que eu vou fazer? Eu vou duplicar. Certo? Control D. Control D. Certo? Aí, aqui, ó. Nesse container, na verdade. Tá vendo? Aí, a gente vai colocar um valorzinho aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Certo? Esse tamanho aqui. Vai ser um cento e quarenta e quatro. Tá? A gente colocou aqui. Pra ele aparecer aqui. E aí, agora, a gente vai repetir, né? Duplicar. Então, a gente vai vir aqui, ó. Eu vou vir nesse container. Certo? Vou dar um Control D. Beleza? Aí, ele veio aqui pra baixo. Né? Tá aqui em cima, na verdade, né? Então, eu vou pegar ele e vou jogar ele lá pra baixo. Certo? Então, eu vou pegar ele aqui. Eu vou jogar ele aqui pra baixo. Só presta atenção se ele veio com o container, né? Tá vendo? Ó. Ele veio. Beleza. Então, tá certo. Tá aqui embaixo, né? Aí, agora, aqui, ó. Eu vou pegar esse container, que é o que tem a nossa coluninha aqui. Vou duplicar. Control D. Certo? Aí, ele veio aqui, ó. Né? Aí, o que a gente pode fazer? Eu vou pegar aqui, ó. Deixa eu só dar uma olhada. Tá aqui embaixo, né? Vou pegar ele aqui, ó. Pronto. Aqui. Certo? Vou minimizar ele aqui, colapsar, né? Aí, esse aqui, é o nosso botão aqui, ó. É esse aqui. Certo? Eu vou vir aqui, ó. E vou minimizar também. Tá? Só pra gente não se perder. Então, beleza. Aí, eu vou pegar esse aqui de cima e vou vir aqui, ó. Pronto. Aí, ó. Ele ficou embaixo. Tá vendo? Beleza. Aí, a gente vai vir nesse container de cima e vai tirar aqui, ó. Os 48, né? Vai colocar aqui 12, tá? Deixa eu vir aqui. 12. Pronto. Beleza? Pra ele ficar desse jeito aí. Aí, aqui, a gente vai colocar outro nome. A gente vai colocar usuário. Usuário. E os, né? Aqui. Aí. Usuários. E aí, a gente vem aqui no ícone e substitui esse ícone aqui também. Coloca aqui o S. Você já vai ver aqui o usuário. Certo? Beleza. Agora, a gente vai fazer de novo. Porque são três menuzinhos aqui, né? Então, a gente vai vir aqui pra gente não se perder. Tá vendo? Tá aqui o nosso container, certo? Aí, eu vou fazer o seguinte. Ctrl D. Beleza. Ele criou aqui. Tá? Aí, eu vou jogar ele lá pra baixo. Então, eu venho aqui. Jogo ele lá pra baixo. Beleza. Ficou aqui. Aí, a gente vai vir no outro aqui. Vai selecionar ele. Ctrl D. Aí, ele vai criar de novo aqui pra gente. Aí, eu venho aqui e seleciono ele de novo. Certo? Vou minimizar. E vou jogar ele aqui pra dentro desse. Olha lá. Aí, ele veio aqui pra baixo. Tá vendo? Aí, agora aqui vai ser designer. Tá? A gente clica aqui. Designor. Designor. Certo? E aí, eu clico no ícone. E vou trocar esse ícone. Vou colocar aqui. Desi. Aqui. Vou clicar nesse ícone aqui. Certo? Aí, já ficou aqui, ó. Bonitinho. Tá vendo? Tudo certinho. Tudo arrumadinho. Beleza? Aí, agora a gente vai colocar aqui o logout, né? Pra quando precisar sair. Aí, agora aqui, nessa coluna, a gente vai jogar outro container. Né? Você vem aqui e joga outro container. Aí, ele vai vir aqui. Você vem aqui do lado. Deixa ele expandir. Certo? E aí, a gente vai jogar aqui uma coluna. Tá? Vamos colocar aqui uma coluna. Beleza. Certo? Aí, aqui, ó. Nesse container. Né? Que a gente acabou de colocar. A gente vem aqui na cor. E tira. Né? Pra ela ficar assim. Vou clicar aqui. Ó. Tá vendo? Tá a nossa coluna aqui. Certo? Dentro do nosso... Do nosso container. Beleza? Certo? Aí, dentro dessa coluna, você vai jogar outro container. Beleza? Aí, ficou aqui, ó. Aí, você vem aqui. Expande ele. E coloca aqui 50. Tá? De altura. Pronto. Opa. É 50. Não 20. 50. Beleza. Agora, sim, ó. A gente vai pegar esse row aqui. Tá vendo? Essa linha. Né? Eu vou copiar ela aqui. E aqui, dentro do container, eu vou jogar, né? O row. Certo? Só que esse container, você tem que vir aqui e tirar a cor dele. Certo? Aí, ele ficou aqui, ó. Tá? Aí, agora sim. A gente tira esse ícone aqui. E vamos colocar aqui. E vamos colocar aqui o ícone certo, né? O log. A gente clica nele. E vem aqui e escreve. O log. Certo? 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 Beleza. Aí, você clica aqui no container. Na coluna. No container. Pronto. Beleza. Agora, nesse container, você vai vir aqui, ó. No cantinho. Tá vendo esse quadradinho? Clica nele. Clica nele, né? Ele vai expandir. Aí, você vem aqui na coluna e você vai jogar para baixo. Tá vendo? Ele foi lá para baixo. Beleza? Aí, ele ficou certinho. Tá? Aí, ficou perfeito. Agora, a gente vai arrumar aqui uma coisinha, ó. Nesse row aqui, ó. No primeiro menu aqui, né? Você vai vir em container. No primeiro row aqui, ó. Você vai colocar 16 aqui, ó. No padding. 16. E 16. Certo? Aí, no segundo aqui, a mesma coisa. Você vem aqui. Ó, tá vendo? Row. Aí, você vai colocar aqui. 16. E aqui, 16. E no terceiro, a mesma coisa. Certo? 16. 16. E aqui também. No outro. Tá vendo? Aí, você vem. 16. 16. Agora, sim. Agora, aqui, tá certinho. Agora, a gente vai fazer isso funcionar, né? A gente clicar para ele abrir, certo? Então, a gente vai vir aqui, certo? Clica aqui, ó. Tá? Aí, você vai vir aqui, ó. Tá vendo? A gente vai adicionar o state para ele funcionar. Então, a gente vai vir aqui, ó. Ver. Menu. Certo? É o que eu vou colocar. E aí, eu venho aqui. E vou colocar do tipo string aqui, ó. Certo? Aí, aqui tá certinho. Beleza. Eu confirmo. Então, beleza. Agora, a gente vai vir nesse container aqui, ó. Clica aqui. Ó. Nesse container. Tá? Nesse container aqui. Ele tá escrito aqui sobre o menu. Eu não sei se eu coloquei, mas eu vou... Vou colocar aqui... Container, né? Igual o que tá nos outros ali. Depois... Se precisar, a gente muda. Certo? Então, eu vou vir aqui nele de novo. Aqui, ó. Container. Pronto. Aí, eu vou vir aqui, ó. A gente vai colocar uma visibilidade nele, né? A gente clica aqui. Clica aqui. A gente vai colocar aqui uma condicional, né? Uma condição. Aí, a gente clica aqui. Vem aqui na single. Tá vendo? Clica aqui. Clica aqui. E vai achar lá o ver menu. Certo? Clica nele. Beleza. Aqui. Quando, né? Aí, eu clico aqui. Aqui, a gente vai colocar o seguinte. A gente vai colocar aqui, ó. Né? Specific valor. E vai colocar aqui o nome que seria ali do nosso botão. Você pode colocar número 1, número 2, 10, 20. Qualquer coisa. Qualquer texto. Eu vou colocar aqui, ó. Dashboard1. Certo? Dashboard1. Aí, eu venho aqui e confirmo. Agora, você vai vir aqui, nesse de cima aqui. Nesse container, né? Nesse aqui. Beleza? E vai vir aqui, ó. Pra gente adicionar uma ação. Certo? Aí, você vai vir aqui, ó. Né? Add Conditional Action. Tá vendo? Beleza. Aí, aqui. Você vem aqui em Conditional. Vem aqui. Clica aqui. Clica aqui. E aí, aqui. Você vai colocar VerMenu. Certo? Aí, aqui. A gente vai colocar o seguinte, ó. Clica aqui. Clica aqui. E vai colocar o valor. É. Dashboard1. Certo? Foi o que a gente tinha colocado. Certo? Então, a gente vem aqui e confirma. Beleza. Aí, agora. A gente vai fazer o seguinte. Agora, a gente vem aqui no maisinho e clica aqui, ó. Adicionar uma ação. Certo? Aí, aqui, ó. Você vai clicar e vai colocar aqui State. Tá vendo? Aqui, ó. Update Componente State. Beleza? Aí, a gente clica aqui. Qual que vai ser? O nosso VerMenu. Certo? Aí, ele já veio pra cá. Aí, a gente clica aqui. E aí, você clica aqui e vai colocar aqui, ó. Reset Valor. Vai resetar o valor. Certo? Beleza? Aí, beleza. Aí, agora. A gente vem nesse aqui. Certo? Adicionar. A gente pode até copiar aqui, né? E fazer. Mas, ó. Vem aqui. Beleza. Aqui, a mesma coisa. State. Aí, você clica aqui. Qual que vai ser? Vai ser o mesmo. Aí, você clica aqui. Vem aqui. Coloca aqui, ó. Set Valor, né? Aí, aqui a gente vai colocar, que é o primeiro que a gente está fazendo, né? Dash Board 1. Certo? Dash Board 1. Beleza. Certinho. Tá? Aí, você clica aqui. Vou dar uma conferida. Beleza. E eu fecho aqui. Só que a gente vai fazer o seguinte. A gente tem que fazer uma correção aqui. E também... Correção não, na verdade, né? É. Tem uma correção. E depois, a gente tem que colocar ali, pra gente poder visualizar, pra ver se está funcionando, né? O que a gente vai fazer? Esse aqui, eu já coloquei da maneira certa. Mas, a primeira coisa que você vai fazer aqui, ó. É o seguinte. Eu vou vir aqui, certo? Vou vir aqui na Home. Tá vendo que já está aqui meu componente, certo? Só que eu vou tirar ele e vou fazer junto com você aqui, ó. Né? Eu vou tirar aqui, ó. Vou clicar aqui. Ó. É... Aqui eu coloquei um row. Coloquei uma coluna. Depois, eu coloquei o componente. Certo? Então, ó. Eu vou tirar aqui. Você vai pegar assim, né? Vai ficar pequenininho, porque está no celular. Você vem aqui e coloca o tamanho maior aqui. 1440. Certo? Aqui, você vai colocar um row. Certo? Certo? Beleza? Aí, dentro desse row, você vai colocar uma coluna. Aí, nessa coluna, você vai vir aqui no componente e vai colocar ele. Certo? Aí, ele vai ficar aqui no nosso menu. E aí, a gente já pode fazer teste. Certo? Aí, eu vou voltar aqui e vou voltar no componente, né? Onde a gente estava editando. Certo? Aqui, é muito importante você prestar atenção. Lembra que a gente criou aquele state aqui? Está vendo? A gente criou ele. A gente tem que criar um no app state, tá? A gente não pode criar aqui no componente state. Porque ele é aqui para o componente. A gente vai estar usando ele no aplicativo ali todo. Então, você vai vir aqui, ó. Eu já criei, mas você vai criar aí para você. Certo? Ó. Aqui, ó. PP state. Aí, você vai criar um aqui, ó. É fácil, tá? Eu vou colocar um outro nome e depois eu deleto, ó. Vou clicar aqui. E vou digitar. Ó. Você vai colocar esse nome aqui, ó. Né? O que a gente está fazendo. Certo? Ver menu, tá? Ver menu. Desse jeito aqui. Você vai colocar. Eu só vou criar aqui um teste. Só para você fazer. Ó. Teste menu. Certo? Aí, você vai deixar stream. Aí, você vai criar. Beleza? Aí, você criou. Ele vai aparecer aqui. Que nem esse aqui. Beleza? Aí, fechou. Aí, você vai voltar aqui, né? No nosso componente. Certo? E a gente vai trocar aqui. Certo? Para ele poder funcionar lá. Na página. Então, ó. A gente vai clicar aqui nesse componente. Esse aqui eu já fiz. Então, eu vou fazer com esse aqui. Para você fazer junto comigo. Tá? Você vai clicar nele. Nesse componente. Certo? Aqui. E aí, nesse componente. A gente fez uma ação. Certo? Foi uma ação aqui. Aí, ela está aqui, ó. Se você clicar e abrir. Opa. Não é aqui. Deixa eu ver se eu peguei o componente certo. Ah, não. Nesse eu nem tinha feito ainda. Nesses aqui eu nem tinha feito. Ah, melhor ainda. A gente vai fazer junto, então. Tá? Ó. Eu só vou clicar nesse aqui para você ver. Né? Já tem uma ação aqui, ó. Eu vou abrir ela. Está vendo? Já tem ela aqui, né? Porque foi a que a gente fez agora há pouco. Então, essa ação que a gente fez agora há pouco. O que você vai alterar? Você vai alterar as coisas que a gente fizer nessa aqui. E você vai alterar ela aqui. Certo? Ou a gente pode... Eu posso deletar aqui e a gente fazer junto. Mas eu prefiro fazer assim, ó. Vou clicar aqui no segundo. Clica no segundo aí também, né? No segundo... Usuários aqui, componentes, tá? Beleza? Aí você vai clicar aqui. Certo? E aí aqui a gente vai fazer de novo, né? Mas vai fazer com o state certo agora. Aí você vai vir aqui, ó. Aqui, aí clica aqui, aqui. E aí aqui você digita state. Tá? Está vendo aqui, ó. PP state. Esse aqui foi o que a gente tinha criado no componente. A gente vai pegar esse aqui, ó. PP state. O ver menu. Certo? Beleza. Aí a gente clicou aqui. Aí agora você vai vir aqui, certo? E vai colocar o valor. Aqui é o segundo que a gente está fazendo. Então é usuário 1. Certo? Então, confirma. Beleza. Aí agora você vai clicar aqui no maisinho. Adicionar uma ação, certo? Aqui a gente vai procurar state. Certo? Aí é esse aqui, ó. Update app state. Tá? Não é esse aqui debaixo do componente. É esse aqui. Beleza? Aí você clica nele. Beleza. Aí você vai achar aqui o ver menu. Tá vendo? Clica nele. Ótimo. Aí aqui a gente vai fazer o mesmo procedimento. Você coloca clear, né? Valor, né? Beleza? Aí fechou. Aí você vai vir nesse aqui. Vai adicionar também. Vai fazer a mesma coisa. Aqui você vai colocar state. Certo? Aqui, ó. Update app state. Aí você clica aqui. Acha ele aqui. Certo? Vem aqui. Clica aqui. E aí você coloca set valor aqui. E vai colocar aqui usuário 1. Certo? Beleza? Tá certinho. Aí você fecha aqui. Aí fechou. Agora a gente tem que vir aqui na nossa coluninha, né? Nesse aqui, no submenu. Certo? Você vai clicar nele aí. Tá vendo? Que é o nosso segundo aqui. E a gente tem que digitar aqui, né? Tem que colocar aqui a ação da visibilidade. Certo? Aí a gente clica aqui. Aí a mesma situação. Vem aqui. Aqui. Aí aqui a gente vai achar o nosso state. Que é o up, né? É o app state. Certo? Beleza. E aí aqui a gente vai digitar o valor, né? Qual é? É usuário 1. Certo? Aí você vem e confirma. Aí agora a gente vai fazer o teste. Você vai vir aqui, certo? E vai clicar para fazer o teste. Aí ele vai demorar um pouquinho. Isso que é o mais chato do Flutter Flow. Ele vai demorar um pouquinho aí para carregar. Depois que ele carregar, ele vai abrir essa tela. Certo? Aí ele abrindo essa tela. Ó, o meu já carregou. Então eu vou fazer o teste aqui, ó. No primeiro. Olha lá. Funcionou. Certo? No segundo. Funcionou. Então você tem que fazer agora. Depois que você fizer o teste funcionar aí. Você tem que fazer isso aqui no primeiro. Tá? Você faz a mesma coisa que a gente fez aqui nesse primeiro. Tá bom? Você arruma ele. Que a gente tinha feito utilizando aquele outro state. Que era o do componente state. Né? Aí você... O que você faz? Você vem aqui nele, ó. E aí aqui, ó. Quando você abrir. Você vem aqui e deleta. Deleta. E começa ele do zero. Entendeu? Aí você vai fazer exatamente o segundo procedimento aqui que a gente fez. Beleza? Bem tranquilo, né? Bem... Bem facinho. Pra ver que pegou mesmo. Agora a gente vai fazer o terceiro aqui. Que aí é a mesma coisa que você tem que fazer no primeiro também. Entendeu? Então a gente vai fazer aqui o terceiro, ó. Eu vou clicar nele aqui, né? No componente. Certo? Então vamos lá, né? Clica aqui. Vem aqui. Vamos digitar uma ação. Clica aqui. Beleza? Aí aqui, a gente clica nesse, nesse aqui. Vem aqui. Mesmo procedimento. Digita aqui state. Aí pega o do app state, né? Beleza? Aí aqui a gente vai colocar o quê? Vai colocar o terceiro, né? Que é o designer, certo? Aí a gente clica aqui. Clica aqui. E vem aqui e coloca de, opa, designar 1. Certo? Aí confirma. Aí agora a gente vem aqui, adiciona uma ação. Aí aqui a gente vai colocar state. Vem aqui o app state, tá? Aí acha ele aqui, que é o ver menu, certo? Aí a gente vem aqui, aqui e vai colocar clear valor, certo? Aí aqui no segundo, a gente vem, adiciona. Aí vem aqui a mesma coisa, state, app state. Adiciona ele. Aí vem, deixa eu ver aqui, ó. Vem aqui, clica aqui, coloca o valor, que é designer 1. Certo? Fechou. Fecha ele ali. E vem aqui no outro... Outro componente, né? Que é o do nosso submenu. E vamos adicionar o quê? Vamos fazer a visibilidade. Clica aqui. Clica aqui. Mesma coisa, tá vendo? Aí a gente vai pegar aqui o state. Certo? O app state. E aqui a gente vai colocar o valor. Que é qual o valor? Que é o designer 1. Certo? E aí a gente confirma. Depois que carregou, você vai vir aqui na aba, você clica nesse verdinho, ó. Tá vendo? E aí ele atualiza. Aí ele vai atualizar ali. Aí. Agora vamos clicar aqui. Funcionou. Clica aqui. Funcionou. Clica aqui. Funcionou. Tá vendo? Show, né? E aí quando a gente clica, o outro fecha. Tá vendo? Olha que legal. Tá vendo? Agora a gente tem que fazer ele ficar mais... Passar o mouse. Ele fazer a corzinha. Mudar aqui. Quando você clicar, mudar pra cima. Tem que fazer ele ficar legal. Então a gente volta aqui. Agora eu quero que mude a cor, né? Quando a gente clicar. Então a gente vai vir aqui nesse ícone. Certo? E aí a gente vai vir aqui, ó. Tá vendo? Pronto. Beleza. Aqui a gente vai adicionar pra ele mudar essas cores, tá? Mudar a cor quando a gente clicar. Então a gente, né? Clica aqui e vem nesse aqui, ó. Tá vendo? Clica nele. E aqui a gente vai colocar a condicional pra ele mudar de cor na hora que a gente clicar. Certo? Então a gente clica aqui. Vem aqui. Vem aqui. E acha aqui o nosso state. State. Opa, escrevi errado ali, ó. State. Tá difícil, hein? State aqui. Certo? Clico nele. Beleza. Aí aqui a mesma coisa, né? Vamos colocar o valor. Que é o quê? Dashboard 1. Certo? Confirmo. Né? Aí eu clico aqui, ó. Né? Clico nele. Vem aqui e vou colocar aqui a corzinha que eu quero. Que é essa aqui, ó. E7A849. Certo? Clico aqui. Aí aqui, quando ele não tiver clicado, eu quero que ele fique branco. Certo? Vai ser o branquinho. Aí eu venho aqui e confirmo. Tá? Aí a gente fez aqui no nosso ícone. Aí agora, pra fazer nos outros, a gente clica aqui. A gente vai copiar esse. E vem aqui no texto. Vem aqui na cor. Certo? E aí a gente posta aqui, ó. Tá vendo? E confirma. Tá? Vamos lá ver se tá funcionando. Vou clicar aqui. Vou clicar no verdinho. Olha lá. Funcionou. Tá vendo? E aí a gente tem que fazer esse aqui, né? O nosso ícone também. Então a gente volta aqui. No ícone, a gente vai ter que duplicar ele aqui. Certo? A gente pode colocar assim também o elemento aqui, né? Esse que a gente copiou. Mas a gente vai fazer assim, ó. A gente vai vir aqui. Ctrl D. Certo? Aí ele veio aqui, ó. Tá? Aí um a gente vai deixar ele virado pra cima. Vou vir aqui. Arrow. Arrow. Vamos achar ele aqui, ó. Eu acho que é esse aí. Esse aqui. Beleza. Vou pegar esse. E vou colocar a corzinha aqui, ó. Esse laranja, né? Que é o que a gente acabou de colocar. Certo? Aí a gente vai clicar na flechinha. Vai vir aqui, ó. Na visibilidade. Vai colocar aqui. Vem aqui. Vem aqui. Aí coloca. Stage. Tá vendo aqui? AppState, né? AppState, né? Deixa eu ver. Start. Aqui. AppState, certo? Beleza. Aí vem aqui embaixo. E aqui a gente vai colocar o valor de dashboard 1, né? Que é o que a gente tá usando. Certo? Aí aqui no outro, mesma coisa. A gente vem aqui, ativa, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, clica aqui, aí coloca aqui state app, né? Aí vem aqui, clica aqui, deixa eu ver aqui. Dashboard 1 e confirma, certo? E aí, beleza, fez aqui, fez aqui. Só que uma coisa, volta nesse primeiro aqui, clica aqui, clica aqui, né? Aqui, ó, é nesse aqui, tá? Nesse aqui. Aí você clica aqui, beleza. Aí confirma, beleza? Certo? Aí vai dar certo, porque eu tinha colocado os dois igual, né? Os dois ali com o valor verdadeiro ali. E não era, a gente tinha que ter colocado esse aqui, not, né? Aqui, né? Na hora que clica aqui, ó, tá vendo? Certo? Então, beleza, agora sim, você vem e faz o teste. Clica aí, atualiza. O meu atualizei, ó. Aí, ó. Certo? Aí tá funcionando legalzinho. Beleza? Aí a gente volta aqui. E aí você tem que fazer nos outros. A gente vai fazer nos outros, né? Eu já vou fazer aqui. Aí você faz aí. Mas eu vou fazer o segundo aqui junto com você de novo. Pra pegar, né? Fixar. Aí o terceiro você faz. Beleza? E depois a gente vai também colocar o over. Depois também tem que fazer um menuzinho pequenininho. Então, vamos lá. Vamos aqui, ó. Então, o que a gente fez? Clicou aqui no ícone, certo? E colocou o... Esse... Essa condicional aqui, certo? Então, ó. Eu vou copiar aqui. Porque daí a gente não precisa fazer de novo. Ou, se preferir, a gente faz de novo. Não tem problema, né? Eu acho que pra fixar, fica melhor. Então, eu cliquei no ícone. Clico aqui. Aí aqui eu vou vir nesse aqui, certo? Aqui eu vou clicar. Vou vir aqui. Vou vir aqui. Vou vir aqui. Aqui. E vou digitar aqui, state. Vou pegar aqui o app state, certo? Aí eu venho aqui embaixo. E vou colocar usuário, né? Venho aqui. Usuário 1, certo? E confirmo. Aí eu venho aqui na corzinha. Eu quero que ele fique dessa cor. Beleza. E quando não tiver clicado, eu quero que ele fique branco. Certo? É isso. Beleza. Confirmo. Beleza. Aí venho aqui e copio. Certo? Aí agora no texto aqui, eu venho na cor. Aqui. E já posto. Certo? E confirmo. Aí aqui vai ser a mesma coisa que a gente fez ali, né? Que é os dois iconezinhos. Tá? Então, eu vou duplicar esse aqui. Ctrl D. Certo? Aí eu vou vir aqui e vou mudar ele. Esse... Não. Vou mudar o outro aqui. Vou mudar ele. Venho aqui. Aí eu vou procurar ele. E pra cima. Aqui. Beleza. Venho na corzinha. Mudo aqui. E confirmo. Certo? Aí aqui, né? Que é o nosso... A nossa ação, né? A visibilidade aqui. A gente pode copiar. E depois só mudar ali embaixo. Então, ó. Copio. Venho aqui. Certo? Ativo. Aí eu clico aqui. E só posto. E venho aqui embaixo. E mudo, ó. Aqui não é dashboard, né? É o usuário. O usuário 1. Certo? Então, confirmo. Beleza? E aí, aqui, nesse aqui, vai ser o mesmo que esse. Só que muda só ali o usuário, né? Então, eu clico nesse. Ativo. Clico aqui. Posto. Venho aqui. E vou mudar. Vai ser usuário 1. Certo? E confirmo. Beleza? Será que já tá funcionando? Vamos clicar aqui. E vamos atualizar. Aí ele vai atualizar aqui. Aí a gente vem aqui. Tá funcionando. Vem aqui. Tá funcionando. Tá vendo? Show de bola. Vamos vir aqui. Certo? E vamos fazer o outro. Aí você já faz o outro. Você já pegou as mães aí. Certo? Você vai fazer aí pra depois a gente fazer o over. Beleza? Aí, perfeito. Eu já fiz aqui. Espero que você tenha feito também. Aí, todos estão funcionando. Certo? Perfeito. Vou diminuir aqui um pouquinho. Certo? Tudo funcionando. Agora a gente vai colocar pra fazer o over. E depois a gente vai colocar aqui pra fazer o movimento de fechar. Certo? Então, a gente vem aqui e vamos colocar esse over. Então, agora é simples, tá? Não tem segredo. Você vai vir aqui no nosso primeiro container. Clica aqui com o botão direito. Vem aqui no segunda opção. Certo? E aqui, mouse region. Tá vendo? A gente clica nele. Beleza? Aí ele fez ali certinho. Aí a gente vai vir aqui no nosso container. Tá? Aí você vai vir aqui na parte... Deixa eu ver se eu tô no container certo. Vem aqui. Designer. Deixa eu dar uma olhada aqui. Beleza. Tudo certinho. Aí agora a gente vai mudar aqui. Quando eu passar o mouse, eu quero que mude de cor. Então, eu clico aqui na casinha. No ícone. Vem aqui. Certo? E vou adicionar aqui. Você clica nesse maisinho aqui. Certo? A gente vai adicionar mais um aqui. Né? Mais uma ação. Né? Quando a gente passar o mouse, ele tem que fazer essa ação. Igual a de quando clicar. Então, a gente clica aqui. Vai vir aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Aqui a gente vai digitar. Mou. Tá vendo? Aí vai aparecer aqui. Tá vendo? A gente clica nele. Certo? Beleza. Aí você clica aqui. Certo? Aí clica aqui. Põe aqui. Deixa eu ver. Esse aqui mesmo. E clica aqui. Coloca true. Certo? Coloca true aqui. Beleza. Aí você vem e confirma. Certo? Então, beleza. Aqui eu quero que ele fique da mesma cor que o nosso aqui. Que a gente está utilizando. Beleza. É isso. Né? Que a gente tem que fazer. Aí o que eu vou fazer? Eu vou confirmar. Vou vir aqui. Vou copiar. Certo? E vou colocar nos outros. Aí eu venho aqui. Clico nele. Vou tirar esse aqui. Vou tirar. Remover. Aí clico de novo nele. E posto. Certo? Aí. Confirma. Tá? E nesse aqui. Nesse aqui. Né? Ele não tinha. Então a gente vai clicar. Vai colocar. E vai confirmar. Então vamos ver agora. Vamos vir aqui. E vamos recarregar a página. Ó. Passei o mouse. Tá vendo? Ele acende. Ele faz o over. Clico. Ele funciona. Pronto. Certo? Então a gente faz isso nos outros também. Você vai vir aqui. Certo? Tá vendo? Aí a gente vai adicionar aqui no segundo. Vem aqui no segundo. E adiciona aqui o mouse região. Certo? Beleza. Vem aqui nesse terceiro. Aí a gente vem aqui no segundo. E adiciona também o mouse região. Beleza. Agora a gente só vai trocar ali. Certo? Clica aqui ó. No ícone. Vem aqui. Tá vendo? Vem aqui embaixo. E aí a gente vai trocar aqui ó. Edita. Clica aqui. Clica aqui. Aí vem nesse primeiro. Faz a mesma coisa. E coloca aqui ó. Mouse. Aí é o segundo. Certo? Clico nele. Beleza. Vem aqui e coloco true. Né? Fechou. Aí eu venho aqui e confirmo. Certo? Aí confirmo de novo. Beleza. Aí eu venho aqui e copio ele. Copio. Aí eu mudo aqui ó. Né? O que a gente já tinha feito. Não tem problema. A gente vem aqui ó. Já dá pra colocar. Ó. Vou postar já. Tá vendo? Será que vai funcionar? Não sei. Então é melhor a gente remover. Né? E colocar de novo aqui ó. Pronto. Aí confirmo. Aí venho nesse. Venho nesse aqui. Removo. Certo? Clico de novo. Posto. E confirmo. Tá? Aí agora a gente faz nesse outro aqui. Né? É só arrumar. Vem aqui. Vem aqui embaixo. Edito. Né? Aí vem aqui e digito. No. Aí é o terceiro. Certo? Aí vem aqui e coloco. True. Né? Confirmo. Tá certinho. Confirmo aqui também. Aí vem aqui. Copio ele. Vem em designer. Vem aqui. Removo. Né? E coloco de novo. Pronto. Venho na flechinha. Removo. E coloco de novo. Certo? Agora tem que funcionar. Então vamos lá. Certo? Carregou. Aí. Pronto. Tá vendo? Funcionou. Perfeitamente. Então tem que colocar os outros mouse região nos outros containers. Certo? Aí você coloca nesse aqui também e faz ele ficar desse jeito. Beleza? Aí agora vamos passar para a próxima parte. Que é fazer o menuzinho para ele fazer expandir e encurtar. Ficar fininho. Certo? Então aqui, ó. Deixa eu olhar aqui o nosso... Tá aqui. Beleza. Aqui. Beleza. Aqui no nosso componente. Tá vendo? A gente vai duplicar ele. Tá? Clica com o botão direito. Duplica. Certo? E aqui você escreve outro nome, né? Eu vou colocar nesse de cima aqui. Eu vou deixar ele menu sidebar. E aqui pode ser expandir. E aqui... Vamos ver o que a gente pode pôr. A gente pode colocar nesse aqui menu fechado. Certo? Pode ser. Aí a gente põe menu fechado. Certo? Então eu clico nele aqui. Vou editar. Menu sidebar. Fechado. Vou colocar o F maiúsculo aqui. Né? Pronto. E o outro é o expandido. Certo? Então lá no nosso... Na nossa página. Já tem o expandido. Certo? Vou vir aqui na nossa página. Cadê? Cadê? Aqui. Né? Então vamos clicar aqui. Vamos clicar aqui. E vamos colocar o fechado. Tá vendo? Coloquei agora na linha. No row. Beleza? Então tá. Agora a gente vai lá no nosso... Componente fechado. E aí a gente vai arrumar aqui, ó. A gente vai tirar esse texto. Né? Deleta. Deleta esse ícone. Deleta esse ícone. Deleta essa caixinha toda aqui, ó. Né? Vou expandir aqui, ó. Pra gente ver direitinho. Esse container. Né? A gente deleta ele. Aí a gente vem aqui, deleta esse ícone. E vai deletando. Né? Deleta aqui. Aí vai deletar a caixinha aqui. Deixa eu... Pegar ela aqui. Deleto o texto. Deleto o ícone. Esse também. Vem... Opa! Vem nessa caixinha. E deleta ela também. Aqui a gente vai trocar, né? Vai colocar outra imagem. Vai colocar a imagem pequenininha. Certo? Então eu vou vir aqui e vou trocar. Vou deixar aí e você troca. É a mesma coisa. Você vai subir aqui. Certo? Vou clicar aqui e vou achar ela aqui. Né? Vou clicar aqui. Logo. Tem um monte de coisa aqui. Deixa eu ver se eu já... Aqui, ó. Certo? Vou clicar nela e vou abrir ela lá. Aí ele trocou aqui, certo? Subiu a imagem. Tudo. Aí agora a gente vai reduzir. E vai arrumar algumas coisas aqui, ó. Clica nessa coluna. Deixa eu ver. É. Nessa coluna. E aqui a gente coloca... Sem. Certo? Beleza. Aí agora... A gente vai arrumar aqui os ícones. Vamos deixar ele certinho aqui, ó. Quer ver? Aqui eu tô no componente. Se eu vir em row... Ó. Se eu vir em row... Ele tá com 16,16. Tá vendo? Vou tirar. Certo? Aí eu clico no... Row aqui de baixo. Não tem. Clico no ícone. Aí ele tem aqui também, ó. Tá vendo? Aí eu vou tirar também. Opa. Quero só o zero. Pronto. Certo? Beleza. Aí deixa eu dar uma olhada aqui. Eu quero que ele fique no centro. Olha lá. Tá? Clico no row. Eu quero que ele fique no centro. Certo? Aí a gente faz a mesma coisa aqui no outro. Clica aqui e vê ali não tem. Vem aqui no row. Aí aqui, ó. Tá vendo? Deixar zero. E aqui, zero. Certo? Aí nesse row você deixa ele no meio. Clica no ícone e tira... Deixa eu ver aqui. Ícone e tira esse 16 também, ó. Pronto. Vem no outro aqui. Clica no row. Deixa zero. Deixa zero. Aí você deixa ele no meio. Né? Vem aqui no row. Aqui tá certo. Clica no ícone. E tira aqui, ó. Deixar zero. Certo? Beleza. Aqui embaixo vai ser a mesma coisa. Clica aqui. Vem no row. Tá aqui, ó. Né? Coloca zero. 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 Beleza. Aqui, ó. Tem que tirar o texto que eu esqueci, ó. Já arranca. Certo? Aí clica no ícone. Tem aqui 16. Zero. Clica no row aqui e deixa ele no centro. Pronto. Né? Ficou melhor aqui. Aí aqui, deixa eu ver. Ele tá muito pra lá, eu acho. Vou clicar aqui no row e deixar ele no centro. Tá vendo? Aí ficou melhor. Eu acho que tá bom. Legal. Aí se a gente vier aqui, ó. Na nossa home. Tá aqui, tá vendo? Então aí a gente clica, volta aqui no fechado, né? Clica aqui na coluna, na principal. Vem aqui embaixo, ó. E coloca aqui um box shadow, tá vendo? Aí você coloca aqui um ou dois. Colocar dois aqui, vai. Dois. E aí no outro, lá, aqui, né? No expandido, a mesma coisa, né? Clica no principal, certo? Deixa eu ver aqui. Beleza. Aqui, ó. Aí vem aqui no box shadow. E coloca aqui no blur dois. Certo? Beleza. Vem na nossa home. Tá, beleza. Certo? A gente pode puxar esse pra cá. E deixar o... Opa! Deu errado. Vamos com o control Z. Por que deu errado? Porque esse aqui tá dentro do... Da coluna, né? Aí pra gente arrumar aqui direitinho, né? Porque ficou fora de ordem aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou deletar aqui, ó. Vou deletar essa. E vou deletar aqui. Tá vendo? Os componentes aqui na nossa home page. Tá? Deletei. Aí, aqui tem um row, certo? E tem uma coluna. Nessa coluna, eu vou colocar o componente fechado. Certo? Aí eu vou vir aqui no row. Vou adicionar uma outra coluna. E vou colocar o componente aberto. Certo? Aí ficou na posição certinha aqui, ó. Tá? Beleza. Agora, a gente vai vir aqui, ó. No... Na parte aqui, como que chama aqui? App State, certo? E a gente vai acrescentar um outro aqui. Vai colocar aqui. É... Menu... Aberto. Certo? E aí aqui você vai colocar boolean. Aqui, ó. Certo? E beleza. Aí você clica e cria. Beleza? Criou. Bonitinho. Tá aí. Menu aberto. Beleza. Volta aqui. Né? Na nossa parte aqui da home. Agora a gente vai colocar uma condição. Certo? Vou vir aqui, né? Nesse menu. Certo? Vai vir aqui, ó. Clica aqui. Vem na condição. Vem aqui. E vamos colocar aqui. É... State. Vamos ver aqui, ó. Menu aberto. Certo? App State. Menu aberto. Beleza. E aí ele tem que ser... É... True, né? Tem que ser verdadeiro aqui. Então a gente clica aqui. Certo? Aí, beleza. Certo? E aqui embaixo você deixa que o valor que ele vai iniciar é true, é verdadeiro, né? Então você confirma. E agora a gente vai fazendo o outro aqui. Certo? Vem aqui. Clica nele, né? Ativa aqui. Vem aqui. Condicional. Vem aqui. Aí vem e coloco State. Vem aqui. Menu aberto. Aí aqui vai ser falso. Né? Certo? Certo? Aí eu confirmo. Beleza. Agora a gente tem que fazer as ações aqui, né? Vem aqui, acho o aberto primeiro. Clico aqui no ícone. Certo? Aí agora, né? Você vem aqui na ação. Aí você abre aqui. E a gente vai nesse primeiro aqui. Certo? Aí você vem aqui. Coloca State. Aí vai ser aqui, ó. Update App. App, tá vendo? State. Clica nele. Certo? Aí a gente clica aqui. Qual que vai ser? Vai ser o menu aberto. Boolean aqui, ó. Certo? Beleza. Então eu clico aqui. Certo? Vou clicar aqui. E vai ser falso aqui. Certo? E aí aqui, ó. Você troca e coloca esse aqui, ó. Tá? Esse primeiro aqui, ó. Beleza? Que aí ele sempre vai atualizar em todas as páginas ali. Onde você estiver. Beleza? Aí você fecha. Aí pra facilitar, a gente vem aqui e copia. Certo? Vamos lá no nosso outro menuzinho. Clica aqui no ícone. Certo? Aí vem aqui. Porque eu errei. Não é aqui, não. Cliquei errado aqui, ó. Tira, né? Pronto aqui. Vem aqui na ação. Aí você vem aqui já, ó. Tá vendo? Postar. Certo? Certo? Aí eu venho aqui, ó. E mudo de falso pra turma. Né? Pra ele funcionar. Fechou. Deu certo. Beleza. Né? Agora a gente tem que testar, né? Pra ver se funciona. Vou voltar aqui no... No home. Certo? Vou vir aqui pra testar. Aí você espera carregar. E vamos ver se funciona. Aí carregou aqui. Vou clicar. Ele abriu. Fechou. Abriu. Fechou. Certo? Funcionando perfeitamente. Vamos colocar aqui, ó. É... Desse lado. Vamos colocar... Um... Deixa eu ver aqui. Tá coluna, coluna. A gente faz assim, ó. Vem aqui, ó. No row. Coloca uma coluna. Certo? Aí essa coluna você expande ela aqui. Tá? Aí aqui dentro você coloca um container. Nesse container, você vem aqui, ó. E expande. E coloca aqui infinito. Certo? Aí vamos... Resetar aqui pra ver. Aqui, ó. Certo? Aí você clica aqui. Clica aqui. Tá vendo? Funcionando. Que bobo. Certo? Então você passa o mouse. Quando você clica. Né? Só que faltou uma coisinha aqui. Que é... A casinha, né? Quando... Quando clica, ela muda também. Então vamos fazer aqui rapidinho. A gente vai fazer assim, ó. Vem aqui, ó. No... No nosso... Deixa eu ver aqui. O nosso componente, né? Eu devia ter feito essa animaçãozinha antes, né? De ter feito aqui o do... O segundo ícone, né? Ter duplicado. Não tem problema. Clica aqui nele, ó. Certo? Aí é esse containerzinho que a gente vai animar. Animar não. Mudar a corzinha, né? A gente clica aqui. Vem aqui. Não, pera aí. Deixa eu ver. O que que a gente... É aqui, ó. Aqui, certo? Vem aqui. 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 Aí coloca aqui. State. Vai ser aqui, ó. Ver menu. Né? E aqui a gente coloca condicional dashboard, né? Board 1. Certo? Confirma. Vem aqui. Coloca... Essa corzinha. Opa. Deixa eu pegar ela aqui, ó. É... Essa corzinha aqui, ó. Ctrl C. Aqui, ó. 3, 8, 3, A, 4, 1. E confirma. Certo? Quando não tiver, vai ser a outra corzinha. Vai ser essa aqui, ó. Certo? É... 0, 0, F, 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 F. Aí eu completo aqui. Confirma. Certo? Vamos ver se tá funcionando. Vou clicar aqui. Vamos atualizar. Vamos abrir aqui. Ó. Cliquei. Olha lá. Ele fez. Tá vendo? Só que não ficou redondinho. Então vamos arrumar aqui, ó. Esse aqui. A gente vem aqui, ó. E coloca 10. Tá vendo? Pra arredondar. Pronto. Beleza? Aí agora você faz isso nos outros. Né? Quando você clicar, ele vai mudar. Então, ó. Vou vir aqui. Vou... Atualizar aqui pra gente ver. Ó. Vou abrir. Cliquei. Olha lá. Tá vendo? Ficou redondinho, bonitinho. Certo? Ficou maneiro, ó. Aí você tem que fazer nos outros, né? Tá vendo? E aí quando fechar, ó. Se clicar, tinha que fazer também. Por que não tá fazendo? Porque eu dupliquei sem ter feito essa animação. Então a gente vem aqui no nosso outro componente. Que é o fechado. Vem no... No mesmo esquema aqui do container. Né? Esse container. Certo? Que é o que a gente tem que pôr. Vamos copiar de lá o que a gente já fez. Então vem aqui, ó. Né? Vou pegar aqui desse container. Vou vir aqui, ó. Vou copiar. Aí venho no... No nosso... O segundo componente aqui. Acho que o container. Aqui, ó. Esse. Vem aqui na corzinha. Posto. Confirmo. Né? E aí a gente atualiza aqui, ó. Pronto. Clico aqui. Se eu clicar, ele tá aí. Se eu fechar, ele tá lá. Só que não tá rebondinho, tá vendo? Então vamos clicar lá. Vamos vir no container. E colocar aqui dez também. Em cada um. Pronto. Agora a gente atualiza. Clica aqui. Clicou. Ficou certinho, ó. Agora sim. Mas faz no outro agora, né? Faz nos outros, tá? Pra ele ficar igual. Vai ficar um menuzinho bem bacaninha aí pra vocês. Certo? Bom, então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Né? É um menu bem bacana aí pra você tá utilizando no seu aplicativo. No Flutter Flow, né? Na parte de web. E aí também você pode acrescentar depois o menuzinho de mobile, né? Que aí é bem facinho também. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like aí que isso ajuda muito. E se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, beleza? Não esquece do link que eu vou deixar aí do grupo pra espera do curso, né? Da nova turma. Que eu vou tá liberando aí o link. Aí é só você clicar e aproveitar a promoção, beleza? Então até a próxima. Tchau!